O MAKING OF Eu vou de uma lituana E a borracha da Marisa De Portugal E estamos na Hungria Está frio lá fora Muito frio E chuva Mas mesmo a ti nós somos dos resistentes E... Vamos tirar a foto ao meio da cidade Vamos tirar a foto ao meio da cidade Temos um compromisso às 6 da tarde Mas para calhar bem As nossas amigas lituanas e os nossos amigos chineses Pois é, vamos ter chineses Vão se encontrar connosco Às 8 da noite No centro da cidade Para tirarmos a fantástica foto Ou fotos Pois, porque tem de ser várias E vamos ver como é que corre Vamos ganhar isto Estou confiante, estás confiante? Sempre Vá cá Esta é a minha assistente de produção É a Marisa Vimos de Portugal e estamos na Hungria! Uuuu! Vai filmar? Já E assim Está bem Estou 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 Vai filmar? Segura. Vamos mostrar as lituanas e mostrar as minhas assistentes de produção. Bora. Bora. Agora vamos apresentar a minha fotógrafa e a minha assistente, a minha outra assistente de produção. Boa. É isso mesmo? Você acha que é bom ver a foto, é bom ler? Você sabe que tudo depende da luz. Eu espero que a câmera esteja. Filma! Este é Lina, minha fotógrafa. Este é o meu filho. Este é o meu filho, minha segunda assistante. Advice. E a driver dos chineses. Então, é bom. Se é assim, você pode ler? Eles vão fazer isso? Não. Eles vão fazer isso? Não, eu vou fazer isso. E eles vão fazer isso? Não, eles vão ficar atrás de mim, assim. É uma regla, que você tem que jogar. Sim. Tchau! Tchau! Até mais, alligator. Tchau! Tchau, crocodile! Ainda vou aqui analisar se os estão aqui no quarto. Quartos chineses... Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tradução e Legendas Pedro Negri Não é fácil fazer uma foto perfeita, mas vamos tentar. Você pode ler? É bom. Agora, dê um, dois, três. Sim. Você precisa ser muito feliz. Um, dois, três. Aqui vem. Não, não. Não, não. Outro. Um, dois, dois, três. Um, dois, três. Boa noite! Almo. Olha! Um, dois, três. Acho que esse é bom. Um, dois, três. 3 Eu não sei Mas um de vocês 3 Não Você colocou muito alto 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 1 2 3 1 2 3 1 2 2 2 2 3 2 2 3 Eita feito Está um frio Um frio enorme Deve-se montar pelo nosso nariz, não é? Vermelhinho Está muito, muito frio Isto é só o moco à noite Sim, eu a filmar durante uns minutos com a minha mão Ao gelo Tenho pena que não se vejam melhor as luzes na foto, não? É E é uma boa cama Mas pronto Depois fazer aqueles chineses rir é que é um caraço Mas pronto, eles são uns fixos Foram jantar aos chineses agora E Já lhes disse que se ganharmos isto Eles podem ver Ah não há luz Podem ver As fotos no site Se ganharmos Por isso, vamos a ver Foi uma boa noite Obrigada 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 Obrigada